A gente vai ver se eu terminei essa. Vem de cima! Boa! Boa feira. Eu coloquei pra gente ter tudo muito forte na partida. Moleque, eu jogo muito de fara e não sabia, mano. Achar coisas mais mal. A cabeça mais de geodeis não tá risada, tá risada. Muito engraçada. Mas sabe porque ela fez isso? Porque ela não saiu. Nesse episódio que ela tinha que ficar feia e ela não ficou feia. Na maquiagem lá dos exercícios. Aí ela ficou, ela pintou de feia. Entendeu? Tipo, pra falar eu aprendi. Eita, pequena Mari ainda joga. Eita, pequena Mari ainda joga. Chernobyl. Pequena Mari. Iago Gordon. Iago Garazón. Youtube Crysis. Ai, minha irmã é bem. Estão jogando contra ele? Quem é o que falaram no time dele? Não. O Iago Garazón. Pequena Mari. O Devon. E essa feminina. Não tem o Gui, nem o Gui, nem o Gui, nem o Gui, né? Não. O Gui. Novo comidando vocês novas meninas. Tá agora. O Darkor Watch e joga Vinbal. Tá maco e nato. Você fala isso agora que eu tô de fara aqui voando? Tá soldado, tô com ele. Fala esse melhor agata de para aqui, meu Deus do céu. Tomar um pó, eu vou ter que trocar pra 3, se eu já vou tomar um pó do outro jeito. O Iago, provavelmente, vai de sombra. Todos nós estamos... Vou só spamar tiro, mano. Opa! O Darky para a gente tá de raiz. Meteu, meteu. Matei uma cruzinha, então vou colocar um azul aqui pra gente, ó. Pra gente ter sorte na partida. Toma aí. Antes, 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 antes. Boa. Boa feira. Eu coloquei pra gente ter todo mundo ter sorte na partida. Moleque, eu jogo muito de fara e não sabia, mano. Achar coisas mais rápidas nos baús. E quer a sombra também, meu Deus do céu. Obrigado. Felipe, você vai ter que fazer jogo cobertivo. Pera aí, eu tô tentando conversar com a porra aqui. Dá 10 minutinhos, rapidinho. Ah, eu acabei de fazer um quadro de... 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 fara. Muito bonito. Heróis nunca morrem. Desolhei o meu. Desmega do xó, achei meu man. Por que que eu não joguei de fara antes, desmega? Não sei. Tô me questionando até agora. Tá jogando velho. Tá jogando velho aqui no meu. Não sei o que eu sabia, Deus do rei, ó. Aparece o conector e o code do not driver que tá em velho. Convida você, Luca. Deixa eu deitar de novo, calma aí. Convida pra quê? Calma aí, deixa eu deitar de novo. Você não convida de novo. Você convida a gente. Olha a maninha. Ih, não tem lugar na party, Bet. É, Felipe, sai da party, né? Ah, então vai ter uma... Mas eu já saí. Pô, não sei. Saiu. Mano, o povo... Até quando o moleque quita, o nego é retardado. Os caras falam, vamos fazer um Q onça. Mostrar pro Q zebra que dá pra fazer melhor. Nossa, que bosta, mano. Mas sei lá, ele foi bem idiota também, mano. Sei lá. Mano, o cara fazia tudo sozinho. Não, sei. Tipo assim, é que ele fez com muito amor. Ele devia ter sido mais frio, tá ligado? Se ele fizesse, sei lá, tipo assim, ah, quem zoa quer não levar a sério vai ser banido do campeonato. Pronto. Mas não tem tanto time assim, também. Ah, eu acho que isso foi desgastante pra ele ter que lidar com o povo que rapidamente a comunidade produzir. Ah, com certeza. Ele já pediu isso pra ser vítima. O povo parava de ser desrespeitoso, pediu pra parar de ser tóxico e o povo não parava. Isso é um problema. Mas lidar com a gente é complicado, né? A nossa diva vai ter ult, nosso Winston vai ter eu, todo mundo vai ter. Vamos... Vai contestar. Pra alguém conseguir pisar. Eu pis, eu pis, eu acho. Eu não sei o que vai acontecer, viu? Boa! Pega essa merda. Pega essa merda. Pega essa merda. Todo mundo vai na minha mesa. Pega essa merda. Pega essa merda. É só vou clipar essas duas partidas na moral. Eu vou tentar focar a merda. Eu vou tentar focar a merda. Eu não sei o que vai. Eu vou tentar focar a merda. Two feet e a lander. Cool skirt. E não me arrepender. Linha. Não, eu só vou falar, mano, se não fosse por você, realmente não teria nada, e você sair vai foder com muita gente que não tinha da vida. Vai continuar sem ter, se corrigir eu não tinha. Que nem o poder da sinceridade.